A JWM oferece opções integradas em transporte e armazenamento com qualidade e segurança em suas operações. Reconhecidos em todo o país com excelentes práticas de ESG, integradas na jornada dos 28 anos de atuação da empresa na área. Trazendo soluções personalizadas de alta performance, integrando a logística na cadeia de suplementos de seus clientes. Investindo em tecnologia de ponta para levar agilidade, praticidade e comprometimento. Legenda por Sônia Ruberti